Do YouTube, aqui quem fala é o Pedro Então nós vamos começar, galera, um novo mundo pra nossa série Então, é a primeira série que eu vou fazer de Minecraft Então, deixa o like, se inscreve no canal Quem não for inscrito, se inscreva Então, se nós bater uma meta de 50 mil likes Eu faço outro vídeo, beleza, gente? Ou 50, pode ser também 50, tá? Então, galera, vamos lá, bate-se Inscreve no canal se não for inscrito Então, galera, se inscreve, faz o que é coisa E deixa o like Epa, fiz coisa errada Eita Não foi, Pedro? Coloquei dificuldade Então, galera, vamos lá pegar minha D 50% Colocou pra pegar Eu vou ter um convidado, mas ele tá com pouca bateria É o Diego Então Ele tava gravando vídeo de o celular dele E desliga toda hora É, um tipo que tá assim Bugagem Diego, que viagem Olha aqui, olha galera Tudo junto, que viagem Dá uma olhadinha aqui na bateria Ou o telefone Porque parece que ele tá bugado Opa Vamos fazer a primeira coisa Que é do nosso canal, né? Que é fazendo a madeira Mãe galera Já vamos para a época da pedra, porque nós já encontra ferro, daí nós vamos para o ferro, beleza? Não vamos pular o ouro, porque o ouro é sempre uma merda. É, o ouro é uma porcaria. O mineiro mais bosta do Minecraft, o mineiro mais bom do Minecraft, é o diamante. E o ouro é o mais bom, a pequena é mais rápida, a espada dá mais dano. Não, é diamante que dá mais dano. Mas na pequena de ouro vem o encantamento mais foda. Uhum, que é o zumbi, né? Vamos ver, eu não sei o meu telefone aqui. Tá, galera, nós vamos manter o Diego, ele já vai entrar, porque ele já está dando problema, esse vídeo vai ser de onze coisas, beleza? Vamos ver, senão vai ficar muito longo. Eu tenho que fazer uma espadinha. Tá, é o básico, galera, é o básico. Pedro, isso foi bugado. O quê? Estava com 15%, agora está com 70%. 17? Que? Galera, pera, aconteceu um bug no celular do Diego. Ele tirou a bateria. Eu coloquei de volta. Ele estava com 15, a bateria. Não, estava com 10. Estava com 17. Está com 17, galera, muito bugado. Eu acho que eu tenho que comprar um bug aí de reiniciar a bateria. Olha, já posso fazer uma cama, galera. Pap, pap, peguei. Tira dificuldade, porque vai ficar muito difícil de ir ganhar, porque eu não peguei muita comida. É noob! Aí eu já coloco, já. Porque eu não peguei muita comida, galera. Não ligo para o Diego, porque ele é meu charopinho. Nossa, está travando um pouco, por causa do... Porque eu vou editar outro vídeo. Eu vou ter que baixar o meu editor de vídeo, galera. Nossa, está meio travado. Ó, já tem uma... Uma... Se eu passei por ferro, passei por essas coisas... Vai lá no... Nossa, o Diego fez xixi, puta que eu pariu. Puta que eu pariu, achei ferro. Meu Deus, o Diego fedeu, caramba. O Diego fez um xixi na calça aqui. Você acha que os crianças... Está fedendo. Nossa, é sério, o Diego. Está fedendo. Você não sabe nem... Que é muito. Galera, eu vou passar por ferro. Está crescendo tudo, meu Minecraft, aqui. Que caramba, o Diego. Tá, galera. Eu vou pegar os carvãozinhos, umas coisas. Depois eu vou explorar essa caverna. Porque ela está muito escura aí. E o brilho está no máximo. Até o brilho que eu vejo do celular. Para o máximo. Nossa, puta que caramba. Eu queria um mod lá de galera, mas eu acho que eu não vou ter. Eu queria ter, mas... Eu já descobri um jeito de abassar muitos mods. Como? Sabe o aplicativo da picareta? Aquilo é muito bom. Você quebra tudo. Eu quero aquela... E hack também. Eu queria aquele mod lá que você quebra aqui, ó. E cai tudo. Ah, eu tinha esse mod? Era muito fácil, né? Tinha o vídeo real. Falei que você estava muito. Puta, eu estou travando muito. Não bugou a minha Minecraft. Nossa, galera, vocês vão ficar... Eu acho que o vídeo vai ficar meio ruim. Por causa do travamento. Porque eu não gravo assim. Eu vou ter que fazer uma... Eu vou ter que colocar... A minha mãe tem que colocar a conta aqui pra mim. Vou fazer... Colocar o vídeo. Falei. Eu mando o vídeo pra ela. E ela coloca no canal. Epa. Ah, não. Pera aqui. Não preciso de fornário. Ah, gente. Vou pegar o local aqui. Pega aqui, então. Tá dando lag aí, cara? Tá dando aqui. Não vou fazer boto. Ah, vou fazer. O que que tem mesmo? Uma proteção a mais. É, pra ficar um pouquinho mais forte. Mas vai ficar fraco a mesma coisa. É. Meio de coisa. Na verdade, tadinho. Tá, galera. Vou fazer carvão vegetal enquanto... Que eu vou pegando um pouco mais de madeira pro fã. Pega uma madeira pro meu... Como que é? Fazer mais carvão vegetal. Epa. Tem uma ovelha ali. Vou matar. Vou enterrá-lo, né? Não é, Diego? Uhum. Fazer um buraco aqui nela. Não, você. Ah, para. Ovei. Ovei. Não. Ovei, ó. Ah, não. Obre de galinha, ela tá mais... Facinho de prender. Gente, é galinha. Eu passo lá na procriação. Eu acho que eu vou ter que matar o velho. Ó, duas, eu vejo. Faltar uma pra... Pra... Pra ele conseguir dormir, fazer o espalda dele. Porque eu já vou ter o espalda aí. Tô procurando... Tô procurando um skin novo aqui. Eu tenho um monte de skin. Você como passar, né? Pode abaixar o charade. E você passa a skin, isso não lembra? Não dá, Pedro. Tá? Você já tentou? Uhum. Como? Eu passei por polaco, só que eu não me lembro. Vou pegar a musquinha de ninja aqui. Epa. De quê? Ninja. Fica fazer umas... umas madeiras aqui. Pra dar uma cor pra cá. O hortafogo bugou aqui, meu Minecraft. Coloca aqui um... Coloca três aqui. Coloca aqui um... Pedro. Aqui tem sorte. Onde aguenta, hein? Você sabe que não tem como entrar no teu. Mano, faz mal. A minha explicação, galerinha. Agora eu vou lá explorar. O que é o teu telefone, Pedro? O teu telefone que era ali? Aham. É? Ferro. Galera, mais um vídeo aqui de Minecraft. Tô junto aqui com o Pedro, que ele tá gravando um vídeo ali logo do meu lado. Então, vamos começar aqui no ferreiro, que eu não sei numa vila aqui. Ué, galera. Tô me imitando aí, ó. Gente, deixa o like. Se inscreve no canal e toca o sininho. Escreve no canal meu lá, belê. Belê. Eu falo assim, inscreve lá no canal do Pedro também. Se inscreve lá no canal do Pedro também. Então, gente, eu vou... Oh! Ah! 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 Eu vou pegar aqui uma cenourinha... Uma... Batatinha, né? Esse vila que veio e roubou. O que foi esse áudio? Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou sair, cara. Eu vou entrar lá pra eu entrar e jogar com o Diego lá. Então, obrigado por terem assistido o vídeo. Então, inscreve no canal, né, gente? Claro, né? Ó, tô de olho, tô de olho, tô de olho. Tô de olho. Então, galera, se inscreve lá. Ih, gente, vamos, né? Se inscreve lá no canal do Diego. Que ele vai... Esse é o primeiro vídeo dele. É, meu primeiro vídeo aqui. Então, galera, se inscreve lá no canal do Diego, belê. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like. E se inscreve no canal. Ativa o sininho pra gente ver mais vídeos. Então, tchau, galera!